O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, destacou na abertura do Festival das Francesinhas mais uma iniciativa que traz animação e gastronomia à cidade. Mais uma iniciativa de animação com gastronomia na nossa cidade. Venha visitar esta iniciativa, experimente uma francesinha à moda do Porto. Já o responsável pelo evento, Francisco Freixinho, salientou que este é o maior festival existente a sul de Lisboa. A iguaria, típica do Porto, pode ser degustada até dia 18 de agosto nos vários espaços instalados no Largo José Afonso. Os restaurantes portuenses Cufra, Alicantina, Alfandegadouro e Santa Francesinha apresentam, além de receitas tradicionais, duas novas propostas, uma em forno de lenha e outra vegan. O evento, organizado pelo terceiro ano consecutivo em Setúbal, tem entrada gratuita e está aberto diariamente ao almoço entre as 12 e as 15 horas e ao jantar entre as 18 e as 23 horas.